E aí gente, tudo na paz com vocês? Tô aqui pra fazer esse videozinho rápido, precisamos falar novamente sobre o Violão Baby. É aquilo, eu acredito que todos saibam que eu sou um apaixonado pelos Violões Baby, já uso há muitos anos e tenho vários aqui em casa, já tive vários ao longo desse tempo que eu toco, que já são 21 anos de estrada tocando, então já tive vários instrumentos e principalmente Violões Baby. Esse é um violão muito polêmico, muita gente fala sobre esse modelo de violão sem conhecer exatamente sobre o instrumento e muitas vezes acaba falando muita bobagem sobre o instrumento. Direto eu recebo comentários nos meus vídeos do YouTube, ou então nos comentários aqui do Instagram e tal, entendeu? Sempre que eu posto algum vídeo sobre o Violão Baby, gera comentários e vem uma série de perguntas. Ou então quando alguém compra um Violão Baby, que entra em alguma rede social e vê eu tocando com algum Violão Baby, faz as perguntas também. Então eu vim aqui pra esclarecer uma coisa sobre a afinação do Violão Baby. Eu uso o Violão Baby há muito tempo e eu nunca tive problema de afinação, mas só que tem um grande porém. Eu estava observando algumas pessoas usando o Violão Baby e notei que muitos músicos utilizam a mesma pegada no Violão Baby, utilizam a mesma pegada que utilizariam no Violão Full Size, que é aquele tamanho padrão. Isso é um grande erro, é um grande problema. O Violão Baby, por ter uma escala mais curta, mais reduzida, você não precisa apertar tanto. Ele é um instrumento extremamente macio pra tocar. Então você não precisa apertar tanto a nota no braço do instrumento, entendeu? No apoio do instrumento pra que ele imita som. Então às vezes só de encostar no braço do instrumento ele já tá dando a nota certa. E quando você aperta mais um pouco, você causa um efeito de subtonação. Que no meu caso eu utilizo esse efeito quando eu quero, é muito proposital. Entendeu? Ao invés de dar um bend, eu aperto a corda um pouco mais e ela chega num semitom acima. E eu consigo regular esse aperto da corda. Mas no meu caso é intencional. No caso de muita gente que compra, principalmente iniciantes que estão comprando seu primeiro violão, eles apertam porque acham que quanto mais apertar, mais limpo vai sair o som do instrumento. E isso é um grande erro. O instrumento não precisa de força, você precisa de técnica. E a técnica deve ser desenvolvida ao longo de muito tempo e de muito estudo. Há um tempo atrás eu tive um problema nesse meu braço daqui, que é o que faz as notas no braço do instrumento, né? E tal, no meu braço esquerdo. É onde eu quase perdi os movimentos da minha mão. Então eu tive que desenvolver toda uma técnica aonde eu não precisasse apertar tanto a corda dos instrumentos que eu tocava. Entendeu? Pra não me causar dor. Porque quando eu apertava um pouco mais, que eu passava pouco tempo tocando, às vezes um minuto, dois minutos, tocando com a pegada mais forte, eu sentia dores terríveis na mão. E minha mão começava a quase paralisar de tanta dor que eu sentia na mão. Entendeu? E no braço por inteiro também, depois de um tempo. Então eu acabei desenvolvendo uma técnica pra tocar onde eu não precisasse apertar tanto o instrumento. E pra isso, meus instrumentos tiveram que ser regulados especificamente pra mim. Entendeu? Com uma altura de corda bem mais baixa pra que não me causasse nenhum desgaste físico. Entendeu? Mas, sem mais delongas e sem mais história. Eu vou mostrar aqui no instrumento agora. Eu estou utilizando aqui um Baby Mahogany, da Tajima, da primeira safra, da primeira geração. Depois dessa, na segunda, terceira geração, já começou a piorar muito a construção desse instrumento. E hoje eu não recomendo mais. Entendeu? Eu já falei isso em alguns vídeos e não vem ao caso aqui agora. Mas depois eu vou fazer um vídeo só explicando isso. E, se possível, vou até fazer um comparativo entre esse meu violão Baby Mahogany e os novos violões Baby Mahogany. Entendeu? Porque eu tenho um aluno meu que tem um. Eu vou ver se ele traz aqui pra que eu faça o teste e mostre pra vocês essa... Faça esse comparativo, né? As diferenças que tem. Mas não vem ao caso agora. Vamos voltar aqui pra o ponto central do vídeo, que é essa visão em relação à subtonação do instrumento. Quando eu emito as notas, vou até posicionar o violão aqui um pouco mais em cima, pra que todos vejam. Deixa eu tirar esse fundo musical aqui, que pode estar atrapalhando em vocês escutarem o instrumento. Aqui, eu estou apertando a corda extremamente suave. Eu não estou dando um aperto maior do que o necessário pra emitir o som no instrumento. Entendeu? Mas agora eu vou apertar mais do que o necessário. E olha só o que acontece. Aqui é um Sol. Mas se eu apertar mais, olha o que acontece. Vou voltar pra afinação. Vou sair da afinação. O que foi que eu fiz aqui? Eu não fiz um bend, que é esse efeito. De suspender a corda. Eu só fiz apertar a corda mais do que o necessário. E é isso que muitas vezes o iniciante, ou então quem pega o violão baby faz. Quando vai fazer um acorde, faz com muita força. O instrumento sai todo desafinado. Não é um problema no instrumento. É um problema no piloto. Em quem está pilotando o instrumento. É um problema no músico. E não no instrumento em si. Eu vejo muita gente falando sobre o violão baby. Que ele não afina. Nas casas. As casas soam desafinadas. É por causa disso. Isso é força excessiva colocada sobre o instrumento. O instrumento musical nunca foi uma questão de força. Sempre foi uma questão de jeito, de técnica. Então poucos hoje têm estudado ao ponto de desenvolver uma boa técnica para tocar no instrumento. Entendeu? Querem tocar na força, na raça. E não é assim que funciona. O instrumento não precisa ser surrado. É a mesma coisa quando eu faço algumas técnicas da música flamenca. Que eu desço a mão no tampo do instrumento. Aquilo ali, a ponta dos meus dedos, estão todas desconectadas. Ao ponto de eu bater, ao ponto do meu dedo estar mole quando eu bato em cima do instrumento. Eu não bato com a mão pesada em cima do tampo do instrumento. Senão eu vou rachar o tampo do meu instrumento. Entendeu? É uma questão de técnica. Não é uma questão de força. Às vezes você vê um músico fazendo uma escala extremamente rápida. E tal. Aquilo ali não está forçando nada. Aquilo ali é uma técnica desenvolvida. Então, gente. Gente, em resumo, o problema do violão baby em relação a desafinar nas casas pode ser isso. Então, quando você pegar o seu violão baby para tocar, entendeu? Tente tocar ele de uma forma mais suave. Ele não precisa ser apertado. Violões maiores, às vezes, por estar com a corda muito tensionada, tem muito louco que usa a corda 014, 015 e tal, com afinação padrão no instrumento, que é dizer que quanto mais pesada a corda for, mais som vai dar no instrumento. Isso é balela. Entendeu? Eu sempre utilizei corda 010, corda 011 no máximo. E meus violões sempre tiveram som encorpado. Entendeu? Nunca tiveram som magro. Nunca foi ruim para a gravação. Entendeu? Muito pelo contrário. Me dão um conforto que eu consigo tocar e gravar durante horas e mais horas sem sentir nada. Entendeu? E isso é que é o importante. Quanto mais confortável tiver o seu instrumento, mais você vai produzir. Então, é isso, gente. Entendeu? Peguem o seu instrumento e entendam que, para tocar um instrumento musical, você precisa desenvolver uma técnica. Nada é na porrada, nada é na força. Tratem o seu instrumento como se fosse a coisa mais preciosa que vocês têm em mãos e que vocês precisam cuidar de uma forma extremamente carinhosa. O instrumento não precisa apanhar. Você precisa dar carinho para o seu instrumento. Essa é a realidade. E é isso que tem acontecido, tem faltado em muitos proprietários do Violon Baby. Então, gente, espero ter esclarecido isso em relação à afinação do instrumento. Entendeu? Que é uma questão de pegada. Então, desenvolva uma pegada para o seu instrumento. Não precisa de força. É jeito. É técnica. E toque, fique à vontade, toque muito com o seu Violon Baby, carregue para qualquer canto, porque ele foi feito para isso. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.